Hum, 2020! Ah, 2020! Muita gente não vai ter saudade desse ano, se bem que 2020 foi o ano da saudade, o ano que a gente perdeu muitos guerreiros, sonhadores, gente que fez parte da minha vida e da sua vida. Confira nesse vídeo 209 celebridades, pessoas que foram notícia em 2020 e que infelizmente partiram, partiram e vão deixar saudade. Curte, deixe sua mensagem, bloco social com saudade, começando! Música 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 Um dia eu quero te encontrar e outra vez te abraçar Assim vou poder te dizer, foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás, com coisas materiais Nunca mais se aceitou, só o que Deus deixou Amigo, amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até avisa Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Um dia eu quero te encontrar e outra vez te abraçar Mas sim vou poder te dizer, foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás, com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor, só o que Deus deixou Amigo, amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até avisa Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ALLELUIA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AMIGO ALLELUIA 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 Amém. 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 Um dia eu quero te encontrar e outra vez te abraçar assim vou poder te dizer foi bom te conhecer saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais se aceitou Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Assim vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, 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 aleluia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto